Bom dia a todos, 159 anos de uma das cidades mais importantes do interior brasileiro Catalão não é mais uma das mais importantes cidades de Goiás É do interior brasileiro, essa cidade cresce Eu vi ontem e acompanhei na internet o número de gente acentuadamente Que diz eu amo o Catalão E eu quero dizer, nunca no corte do bolo eu usei a palavra Nunca eu falei absolutamente E queria aqui para as pessoas que me conhecem Desde que eu era só médico em 1980 Eu não estou aqui apenas para fazer política não Eu estou aqui para te chamar a atenção O craque ontem já vai voltar para a primeira divisão de Goiás Largar o time da segunda divisão e com a dívida de 11 milhões Isso aqui não aconteceu durante 4 anos Ninguém aqui quer bolo não Bolo todo mundo pode fazer em casa É só a nossa autoestima revigorada que nos traz aqui para tomar café juntos É só a nossa autoestima revigorada que faz com que nós todos estejamos aqui Não esqueça que agora mesmo nós vamos fazer o maior desfile cívico de Goiás Eu quero te chamar a atenção minha gente Essa cidade eu estou andando com o Ronaldo Caiado o estado inteiro Já dei a dica Eu estou andando com o Ronaldo Caiado o estado inteiro Não existe uma cidade que está vivendo o momento que o Catalão está vivendo De escola de qualidade, de merenda de qualidade, de saúde de qualidade E acima de tudo de asfalto de qualidade, de iluminação de qualidade Relembre apenas há um ano e meio atrás o que era essa bagunça e anarquia de Catalão Minha gente, não existe jeito Presta atenção Catalão já quis renovar duas vezes Renovou em 96 Tirando a lei Margot E renovou em 2012 E deu o que deu E nós recebemos a cidade com 153 milhões de dívidas Presta atenção Tem gente que diz Ah, eu não vou votar, eu não quero votar Eu não quero espar, não O povo é tudo igual Política é tudo igual, não é não Não é igual não Existe médico ruim, engenheiro ruim, pedreiro ruim, carpinteiro ruim Mas existe gente de bem Eu queria chamar atenção Eu preciso, eu preciso de vocês Eu preciso de vocês me ajudarem a fazer de Catalão Não uma das mais, mas talvez para as cinco mais importantes cidades do interior do Brasil Eu preciso de vocês Eu preciso de ter um governador do meu lado Que eu nunca tive Muita gente aí em 2012 fala Ah, eu vou votar no outro lado Que vai ter um governador do lado dele Mudo disco agora Eu sou prefeito Bota o governador do meu lado E vocês vão ver o que eu vou fazer com essa cidade de Catalão Eu preciso dos dois senadores do meu lado Eu preciso do Zeneu, deputado de Caneirão E eu preciso do Deus Barbarbosa Para me ajudar em Catalão Não é possível Na cidade como Catalão Não vai ter um deputado estadual Parabéns, Catalão E vamos fazer só a festa de agora para frente Um abraço a todos vocês E o prefeito já vai estar no quarto Primeiro quarto do bolo Juntamente com Adriane Jelinhas Secretário de Promoção e Ação Social Está apertando o bolo É agora Aí, o primeiro peito O primeiro pegaço Saindo agora A imprensa acompanhando E aí ele chama aqui Uma cidadã para receber o primeiro pegaço Palmas aí, palmas aí Viva Catalão Viva o craque de Catalão Agora sim, liberado com calma Com calma Liberado Para todo mundo também gostar Para a gente seguir com o cartão da manhã Vamos servir Vamos servir Vamos servir Obrigado Vamos servir Vamos servir Vamos servir Vamos servir Vamos servir É a gente É a gente O ano que vem Vai ter café quente Leite quente Chocolate quente E no nosso café da manhã da Universidade de Catarapão. Tem chocolate quente aí. Doutor, o senhor quer entregar um pedaço? Pode entregar o pedaço, pessoal. Doutor, entrega um pedaço para ela aí. Vai entregar para a senhora. O leite, o café, o chocolate. O chocolate está cheio. Seca de novo. Os pedacinhos são pequenos, viu? Esse pedaço está pequeno. Estão tomando bolo? Também, gente. Todo mundo agora. Vai bem devagar. Um pedacinho de bolo dá para ser bom. Obrigado. Porque eu vou lá. Vai aqui, meu Deus. Deu outro mês. Vem cá, o Sésculo. Vem cá. Me ajuda aqui, ó. Vamos lá, tá? Vamos lá, pega uma foto! Olha a doutora Celma. Olha a doutora Celma, ó. Olha a doutora Celma. Olha a doutora Celma. Obrigado.